Máfra É golo Silva devolve a Nuno Rodrigues Cruzamento agora grande ocasião e ao golo Atenção aqui ao ataque passe para Lucas Silva vai na cara de Stefanovic vai para o 2 a 0 A põe na direita para lá que vai bola Nuno Rodrigues em excelente posicionamento para tirar o cruzamento é o que faz O remato cruzado é Thiago e o golo Nuno Rodrigues, Trivella para o lado esquerdo Nuno Rodrigues, vai tentar apirar, é para aí, onde o Primoireira Nuno Rodrigues Nuno Rodrigues, já está na área Nuno Rodrigues Nuno Rodrigues, troca a bola com José Tiago Nuno Rodrigues, este é Nuno Rodrigues, pode agora lançar o contra-ataque E atenção, porque o Máfrica Nuno Rodrigues, olha aí o Máfrica Olha aí, Nuno Rodrigues, bem queira o passe Nuno Rodrigues, está também ele a fazer uma belíssima partida Agora o número 22, vai ficar em areias Nuno Rodrigues, joga bem aqui para o Máfrica Nuno Rodrigues, a Yongo Nuno Rodrigues Impressionado Mas ainda apenas grita Nuno Rodrigues Nuno Rodrigues Antes de tudo Sabotage my identity